Para fabricar os azulejos, os artesãos das olarias utilizavam uma técnica inovadora desenvolvida na Itália, a chamada faiança ou majólica. Ilustrando a transição das antigas técnicas para a faiança, podemos ver as encomendas da Antuérpia para o Passo do Cal de Vila Viçosa. As peças aqui expostas ilustram o início da criação de desenhos nos painéis, ainda que pouco elaborados na época. A faiança possibilitou a realização de grandes composições figurativas, como este exemplo, o retábulo de Nossa Senhora da Vida. Pela riqueza de detalhes, percebemos que estamos diante de uma das obras mais importantes no Museu Nacional do Azulejo.